Olá, bem-vindo a mais um Cotidiano, o programa que mostra o seu dia a dia. No programa de hoje teremos uma reflexão. O que acontece quando duas pessoas se juntam, tentando encontrar alguma espécie de perdão? Como o amor pode esconder o ódio natural de qualquer ser humano? Como pequenos momentos de descontrole podem gerar um defeito eterno? Se este casal não tivesse existido, eles não estariam no nosso cotidiano. Conheça agora a história de uma família amaldiçoada perigória. Mas é daqui a pouco, porque antes nós vamos conversar com os nossos convidados de hoje. A jornalista e o psicanalista estão aqui nos nossos estúdios. Eu gostaria de saber, jornalista, qual é a sua opinião sobre este assunto? Obrigada. É assombroso. É um encanto no que é assombroso, no que causa horror, no que é sinistro. Nossa sociedade esconde a morte como se fosse pornografia, mas não é. Morrer é começar de novo uma outra história. E cada cultura tem a sua maneira de lidar com isso. O jornal, ele é um psicólogo social. Quando uma tragédia é anunciada, ele busca organizar o mito de uma sociedade inteira. A notícia é uma presentificação de um marco. Ela, quanto mais tempo os noticiários anunciam o fato, mais marcante esse acontecimento é. Eventualmente, algumas tragédias, elas são endadas em datas comemorativas como um marco para suplementar essa falha social daquele bolo de gente que se uniu. Quando o jornal não dá conta de lembrar, de retratar, vem a arte e a eternidade. Eu achei que ele não tivesse filhos quando eu conheci. O jeito de olhar, sua confiança. Eu nasci e fui criada com a ideia de cuidar bem da família. Ele sabe como eu sou família, sempre sube. Como eu sempre gostei dessas pessoas que são mais próximas. São tudo. Menos indiferentes. Eu também não tinha começado ainda. Não tinha filhos, ele já tinha. Uma mulher como eu, sem filhos, estrampolizou a minha família e a minha em casamento. Que alguma justificativa encontre a sua lógica nesse realismo absurdo. Eu já me sinto tão preso que a única cela da prisão é a minha. Agora eu sei que o meu movimento, o que eu falo, o que eu penso, será de interesse de todos. A única vontade que resta é fugir, mesmo sendo inútil. Resta apenas acompanhar as consequências, como um carro, em pleno acidente, que ainda não sabe onde vai cair. Somos dois monstros descobertos pelo mundo. Duas novas raças de uma mesma espécie. Nem no lugar mais desconhecido seremos anônimos. Eu fui tentado a escapar a esse horror. Mas eu queria saber como era seguir em frente. Eu queria saber como era seguir em frente. Eu верo. Eu fui tentando a escapar a esse horror. Tá bom, eu vou usar o redact Capaz. A CIDADE NO BRASIL